A gente lacra demais, a gente lacra muito. A gente é aniquiladora, né? A gente é mágica aniquiladora, a gente é aniquiladora! A gente tem que trabalhar mais junto, né? Você podia ser garota propaganda da Quinta Game. Ai, por favor, me chama, Ferdi, isso é uma inspiração pra mim, cara. De lacres, de bateção, de cabelo, te amo. Para, para, não me desconstrói, para. Ai, mano, eu tô muito feliz de estar aqui hoje na Pensão, é muito divertido. Vem conhecer a Pensão, vem comigo. Olha que linda, olha, olha isso, os quadros. Olha os bafos maravilhosos que eu trouxe pra você. Mas para, você tá fazendo a humilde. Não, não tô fazendo a humilde, não, por quê? Porque você é uma deusa, você é uma diva, você é uma mutante nível 5, né? Para de show. Querendo vir aqui pro Meia. Mano, eu amei aqui, eu achei lindo uma coisa high-low, sabe? Uma coisa meio vintage, é muito aconchegante estar aqui. Tá, bicho é referência, né? Adorei. Ai, mano, que bafo estar aqui. Mas vem cá, cadê o pessoal dessa Pensão, hein? Essa tatua aqui, viado. Todo mundo preguiçoso. O único que acorda cedo aqui pra trabalhar sou eu. E a Dona Jô, amor, amor. Essa aí é a mais preguiçosa. A Dona Jô, que tem uma cara de mulher brasileira que acorda todo dia cedo. É só a cara, meu amor. Mentira, bicha. Nossa. Caraca. Não. Vai, me belizca. Ai. Dona Jô, Pabllo, Pabllo. Dona Jô. Ai, Dona Jo, é um prazer te conhecer, sou muito sua fã. Inclusive, já li o seu livro, A Cama na Laje. Viado! Olha aqui. O que que é? Tô toda cagada. Pablo, cara, pera assim, você tem algum relacionamento, assim, ajudou? Sim, eu tava lendo esse livro, Dona Jo, porque eu tava de rolo com um boy. Aí eu tive que ler esse seu livro pra me ajudar. Deu tudo certo? A gente terminou. Mas a senhora escreve muito bem, eu fiquei passada. Passada tô eu, de ter você aqui, essa presença ilustre na minha pensão. A Pablo veio pra ensinar umas coreôs pra ela, Dona Jo, e também pra gente trocar umas figurinhas, né, Clara? Para, né, Ferdinando? Eu tô falando sério, Dona Jo. Sim, Dona Jo, o Ferdi é minha maior inspiração desde muito tempo. Ô, meu amor, que o Ferdinando é grande, a gente sabe, agora que ele serve de inspiração, isso eu não tô sabendo. Olha o recalque vindo. Desviamos. Dona Jo, eu conheço essa bicha aqui desde quando ela estagiava lá no Murundu, tu lembra, Viada? Não, não me lembra disso, pelo amor de Deus. Nossa, eu fiquei até impressionada agora, Ferdinando. Eles não me valorizam aqui, Pablo, eles acham que eu sou um simples zelador. Meu amor, meu amor, meu amor, você não é um simples zelador, você é um concierge, além de tudo, é minha amiga, Dona Jo. Obrigado, Pablo, sou louca, você é uma louca, né? Você que é louca, garota. Ressuscita! Como vocês dizem, tô bege. Dona Jo, agora eu vou dar uma volta com a Pablo, mostrar o Meier pra ela, que ela vai adorar. Tô louca pra ver os bofes do Meier. Beijos de luz pra senhora, agora me devolve e fica na escuridão. Dona Jo, foi um prazer. Olha, você vai adorar o Meier, volta logo, tá? Vou conhecer os boas, Dona Jo, me deseja sorte, viu? Vamos, Ferdinando. Gente, essa pessoa aqui acontece de tudo, né? O povo daqui vive me surpreendendo, Ferdinando fazendo coreô pra Pablo, é demais. Eu tava pensando numa Madonna, numa Lady Gaga. Eu não tô nem acreditando, três homens pra mim, pode vir um por cada canto que eu pego os três, vem. Vem. Calma, Tete. Adoraria, Tete. Mas não quero não, obrigado. Eu vou treinar com a Jéssica. Já vi que é viadinho. Corracha fraca. E tu, Ekson? Que isso, Tereza, peraí, calma. Peraí, Tereza, como é que pode ficar nós dois assim? Peraí, Tereza, deixa eu te explicar. A gente tá aqui interpretando sonho, entendeu? Então, olha pra mim, Delice. Olha aqui, ó, sou teu sonho. Na verdade, Terezinha, nós estamos falando de outro sonho. Não tem problema. Se for aquele sonho docinho que nós comemos, manda o moteiro ir lá na barraquinha da padaria comprar uma dúzia de sonho pra trazer pra tu. Docinho, ameladinho, gostosinho. Bom dia, gente. Bom dia, meninos. Bom dia, Alô. Agora já essa daí não tem um doce, não tem um melado, não tem uma beleza, não tem um nada. Bom dia pra você também, coisa simpática da minha vida. Eu também te amo, tá? Acordou gongativa hoje? Pois é, não, só tô sincera. É bonita, não é? Toda ruim. Tem um doce, não tem? Então, acho que quando você tem uma amiga que é sincera com você, você tem que levantar a mão por cima e agradecer que eu tô te falando as coisas. Tereza, posso te falar uma coisa? Eu não tô nem aí pra você, sabe por quê? Porque eu tenho um babado fortíssimo pra contar pra vocês, gente. Sabe quem tá no Meier com o Ferdinando? Não sei, não quero saber e ter raiva de quem sabe. Já vi que tá andando com o Jabulani, é o quê? Gente que não presta. É gente que não vale nada. É gente o quê? Que tá com o Jabulani, tu já sabe que a pessoa não é boa. Pablo Vittar. O quê? Adoro a Pablo Vittar, adoro. Menina, sabe aquela música sensual? Sei. Vou passar mal. Dá na cara dela com o seu corpo sensual. Mano, mas o que a Pablo tá fazendo com o Ferdinando? Ai, Sanderson, eu não sei. Só sei que eles tão grudados, entendeu? Andando aí pra cima e pra baixo. Parece até que é amigo de infância. Vai passar mal. O Madi, Pablo Vittar tá aqui no Meier. Ai, falei. Tadinha. Inclusive, ele está hospedado na minha pensão, tá? Tadinha. Foi dar uma voltinha com o Ferdinando, já deve estar chegando. Para, dona Júlia, eu preciso chamar selfie com ele. Me deve, só tá aqui. Gente, gente. Os fãs da Pabllo arrancaram minha peruca. Misericórdia, rapaz. Você já conhece? Pablo Vittar. Misericórdia. Menina, tu é linda. Satisfação. Tereza Tizinho, dona do Melhor Mestinal Fumegante do Meia. Presidente da Mamameia. Prazer. Prazer, linda. Pablo, tudo bem? Eu sou a Velma. Prazer, Velma. Gente, adorei o cabelinho Fiorella. Você gostou? Sabe a expressão. O calor do Meia tá baixo. Muito prazer. Eu sou o Eric. Eu tenho atentudo ali. Aliás, tudo o que você precisar, você pode falar comigo. Tudo o que ela quer é distância mesmo, tá? Pode se retirar. E aí, Pablo Firmeza? E aí, meu amor? Firmeza, Corinthians? É nóis, né? E aí, amor? Você gostou do passeio? Mano, meu. Piruzal. Inclusive, dona Jo. Adorei, Piruzal. Inclusive, eu e Ferdi tivemos uma ideia maravilhosa, né, bicho? Vamos contar. O quê, gente? A ideia que vocês tiveram. Fala, Pablo. Fala, gente. Eu não acredito. Segura essa garota. Pablo. Gente, eu rodei esse merry inteiro atrás de você. Chico, Chico. Menos, por favor. Comporte-se diante de uma diva, né? Que Chico, Fernando? Chikungonha. Maravilhosa. Cara, eu não tô acreditando. Eu sou seu ídolo. É, Léo. Vamos, gato, desse jeito você, com certeza. Como é seu nome, meu Mel? É Michael? É, só um minutinho. O nome dele é Michael, mas eu sou muito sua fã. Inclusive, eu tenho todas as suas músicas. Mas o Brasil inteiro sabe Pokémon. Gente, Pokébola é muito conveniente. Eu vou fazer uma live com a Pabllo. Cala a boquinha. Não vai fazer live nenhuma. Olha só, a Pabllo veio pra cá pra comemorar o episódio 200 do Vai Que Cola. E vai lançar um desafio musical aqui pra gente. Gente, como o Ferdi sempre fez parte da minha carreira e foi peça fundamental no meu sucesso, eu decidi gravar um clipe de comemoração aqui na pensão da Dona Júlia. Isso! Gente, mas é muita informação. Então, assim, é Ferdi Nando fundamental pra carreira de alguém? Não, não tem? Claro. Só um minutinho. Peguei. O que que é isso, Ferdi? É a mágoa de Jéssica. Tá aí dentro. Tá guardadinha aqui. Quando ela precisar, ela pega. Vai deixar ali? Vai. Na verdade, precisa de um pote maior. Ai, gente, peraí que caiu um negócio aqui. Teu veneno. Pabllo, conta pra gente qual música você quer gravar aqui. Quem ou, com certeza. Não, que negócio sensual. Vou passar mal. Não, é KO, com certeza. Não tem caô. Meu amor, vai ser Passa Mal. Ela, quando fez essa música, é pra mim, do corpo sensual. Ô, Passa Mal, pega o corpo dela no teu corpo sensual. Dá uma catucada aqui. Não tem igual. Ih, eu, hein? Sai. Ai, gente, eu tenho uma ideia genial. Ih, mamãe, eu tô com a ideia genial há muito tempo aqui, ó. Tá aqui dentro pra fazer. Ih, é nova? É. Gente, mas eu só tenho uma exigência, hein? O que? Fala. Ferdi e Dona Jo têm que estar presentes nos dois clipes. É. É. Você merece. Eu no seu clipe e dois clipes. Sim, Dona Jo. Ai, gente, já vou preparar meu cropped, meu suquinho e uma escova de quiabo. Gente, que medo. Olha só, eu e Michael, a gente tem uma ideia maravilhosa, tá? Quem vai participar com a gente? Ah, pode ser o Erikson. Maravilha. Ah, você tá mal... Adorei, meu Deus. Não, ele agora tá fazendo aula de dança. Você não viu aqui, não? Maravilha. Quem é que vem com o Teresão? Eu, Tereza. Vem russa. Eu também. Eu também. Eu vou fazer corpo sensual. Formou. E formou, tô com a russa dos infernos, com ele formou. Tá, mas como que você vai decidir? Ah, eu ajudo a escolher, gente. Adoro fazer a jurada malvada. Eu vou virar a cadeira pra ninguém. Não, gente, eu sou muito indecisa, então eu acho melhor pedir ajuda do pessoal de casa, hein? Ah, tipo um Você Decide. Não, ela não. O pessoal de casa acabou de falar. Ah, meu Deus. É isso mesmo, gente. É só votar de casa. É muito fácil. Tá, e como é que a gente vai fazer, gente? É muito fácil, dona Jo. É só vocês colocarem a hashtag do clipe que vocês mais gostarem. Exemplo, hashtag corpo sensual no Meia, hashtag KO no Meia. Hashtag KO no Meia. É, mas você vai dar a nós. Hashtag... Hashtag, hashtag. Hashtag. Service dela no Meia com o corpo sensual. Isso, hashtag corpo sensual no Meia. Vamos ganhar a nós. E já ganhamos. Já ganhamos. E já ganhamos. E já ganhamos. E já ganhamos. É isso mesmo, gente. E no final, você decide. Gente, a gente vai ganhar com certeza. Calma, Chubiruba, a gente vai ganhar com certeza. Eu, por sua vez, vou pedir para todos os fãs do Acha Magia para votarem na gente. Ué, então vão ser quatro votos. Gente, eu posso ficar na minha lojinha lá, no meu computador antigo? Eu crio perfil fake, falo mal dos outros. A gente pode bombar, são muitos votos. O problema é que Terezinha tem o negócio do Serol lá. Ai, ele tá certo. Ele tem toda a razão, a gente tem que apelar. Apelar é ótimo. Sabe o que a gente pode fazer? O clipe exatamente como é, só que nós nos... Ih, perdeu a razão. Não, é apelar. Não é apelador. Você tem outro ideia, Chubiruba? Cara, assim, eu acho que a gente tem que dançar e se esfregar muito nessa luta de boxe. Ai, eu vi vantagem. Não, pera, pera, pera. Eu vou me esfregar com quem, gente? Ué, com a Ferdinando e com a Pabllo. Não, maravilhoso. Só que o Ferdinando, pra esfregar com o corpo dele inteiro, o clipe vai ficar longuíssimo. São dias e meses. Não, mas aí depois a gente edita. Tá. Tá? Tá. Olha só, agora eu vou pegar esse roupão aqui. Já vou botar de figurino. Vou fazer a treinadora, tá? Pra ver se vocês estão rebolando direito. Ressuscita aí, você primeiro. Agora? Agora. Obrigada. 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 Não é harmonia do samba, tá? Não é chante. Vai, agora é você. Ressuscita. Obrigada. Tá muito ruim, é sem molejo nenhum. É sem coisa. Ô, Jéssica, como é que é, então, o certo pra fazer? Eu vou ensinar pra vocês. Ressuscita. Tá ruim, tá errado. O que é que eu posso melhorar, então, gente? Não sei. Melhora tudo, né? Melhora você. Nascer de novo. Eu prometo a você que eu vou me esforçar, então, pro time, né? Tá bom, desculpa. Eu, assim, eu acredito em superação. Tô. Acredito em milagre, tá? Eu acredito no teu esforço. Tá bom. Tirar ele agora do nosso clipe. Tirar! E aí, gente, vem cá, como tá esse preparativo pro clipe? Mala, que hobby bapho é esse? Igualzinho que eu usei no clipe de KO, cara. Maravilhoso, né? Claro, meu amor. Eu me inspirei em você. Eu sou muito sua fã, Pabllo. Inclusive, cara, eu sou a pessoa mais indicada pra ganhar esse concurso. Então, pede e volta pros fãs. Não, o público já está votando. É aqui. Hashtag câmera três. Hashtag KO. Mas, Ferdi, vem cá. Esse gostoso aqui vai dançar com a gente, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, porque não. Sabe por que não? Não, porque... Não, a ideia era dançar com a Jéssica. Aí, Luiz, eu danço com você. Mudou. É que você tem tudo a ver com aquela parte da música, sabe? Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntas com a Ladinha. Me beija a noite inteira, sexy na banheira. Volte na canseira, dê o único até o fim. E fica o olhar, fica a ser olhar. Vou te falar... Só um minutinho, tá? Não vamos dar spoiler do clipe. Mas a gente pode revezar e dançar com ele também, né, Jéssica? Para de ser egoísta, garota. Por favor, né? Quê? Gente, é tudo pela arte. Tudo pela arte, Jéssica. Tudo pela arte, com certeza. E ele vai ficar seduzindo a gente, esse louco. Você é um louco. Você é louco. Para de me seduzir. Não, mas eu não fiz... Oi? Para de me seduzir. Gente, rapidinho. Vamos focar no clipe, por favor. Dá licença. Ui, garota. Mas, Jéssica, a dona Ju tá escalada pra esse clipe, né? Porque ela tem que estar nos dois clipes. Foi o que eu pedi. Não, com certeza. No nosso clipe, inclusive, ela tá fazendo o papel de treinadora. Praticamente, assim, senhor miag do MEI. Entendeu? Jéssica, então mostra um teaser. Para de enrolação pro pessoal ver, já começar a votar, entendeu? Pois é, gente, por que o público vai votar em vocês? Qual o diferencial do seu clipe? Tô vendo nada aí. Cara, o diferencial é que a gente vai fazer o clipe nus. Mas não tinha caído essa ideia do nu, gente? Acabou de voltar. Não, pera aí, Jéssica. Mas você vai ficar nua na frente de todo mundo? Não, gente. Só tem umas 250 pessoas aqui, tranquilo. Os câmeras e Jerônimo. Ah, não. Porque na hora que passar pro pessoal de casa, vai ter tarja preta. Entendeu? Cadê? Aqui, ó. Eu vou dar uma pra você. Pera só um minuto. Dá licença, não consegue pegar. Aqui, ó. Dá licença. A tarja pro ex. A tarja pro ex é sua. Essa é sua. É sua. Assume a sua. A tarja pro ex. O que foi, Tereza? O que é, ridícula? O que é o quê, gente? Eu falei que é pra olhar pra mim pra aprender a dançar, mas é pra ficar de trás, não é pra ficar na minha frente. É, mas nós estamos tentando te imitar aqui, Tereza, Júlio. É, meita atrás. Aí vem esse bagulho e para lá na frente. Quer acabar com o show, acabar com tudo, merda. Pô, fala direito com ela. Obrigada, dona Jô. Comadre, eu tenho que ser firme. Ela sabe que eu sou... Para, Marcelo. Para. Nair Belo. O Madre, eu tenho que falar firme, eu tenho que pegar firme. Garota... Sabe por causa de quê? Porque a pessoa conhecer, ela tem que ter uma amiga sincera que fala pra outra. Pelo amor de Deus, não pira. Isso aqui é uma disputa amigável. É amigável, mas nós vamos ganhar na porrada. Já espalhei pro Ceará um inteiro que eu vou fazer o clipe. Isso, e todo mundo que a Terezinha já deu uma catucada. For votar, ela vai ganhar as eleições presidenciais. Isso aí, calma. Os garotos já estão tudo naquela loja de computador? É La House. As lojas de quem? É a loja sua. Do meus colegas. Qual é o nome mesmo? La House. É isso aí, estão lá na loja, fazendo negócio. Eu já dei a hashtag pra eles. Hashtag. É de quem também? Aí falei com eles, já dei a minha esquema, já falei com eles, vou botar... Terezão, hashtag, corpo sensual do Neia. Ô, Terezinha, fica... Sim, vê o negócio agora na minha cabeça, peraí. Pra melhorar esse clipe, o negócio vai ficar melhor, peraí. Vai ficar melhor. Olha pra mim, Ney. Olha pra mim, Ney. Bota o negócio aí, olha que delícia que ficou com o Mad. Ai, amei. Peraí, peraí, pelo amor de Deus. Isso daqui ficou bom, mano, não tá parecendo o Lá da Pé. O quê? Tá bom. Ficou maravilhoso. Se eu te pego de manhã sem bigode, te pego à tarde com bigode, as pessoas vão dizer que eu tô pegando duas pessoas diferentes. Aí, Tietê, tá ligado que eu tô nos dois clipes, aí. Tu podia sair daqui agora, ir lá no negócio de Jéssica, ver como é que tá, depois tu vem aqui e bate pra nós. Porque você tá me estranhando, golpe baixo? Porra, esqueceu que a Jéssica é minha filha? Não, só falei isso por falar, nem falei em sério, não. Entendi. E, inclusive, ela está ensaiando no meu quarto, porque a produção hoje não montou o cenário dela. Não, mas, Terezinha, olha só, relaxa, entendeu? Porque com a votação volumosa do Serol, a gente vai ganhar com certeza. Ai, tô preocupada. E a votação volumosa não vai ser a única coisa volumosa aqui hoje, não, hein, minha Terezinha? Ai, Sanderson, Sanderson, fica tranquilo, fica na disciplina, quando terminar, nós vamos ali pra minha banheira fazer um negócio só nós dois. Aí, ó. Tizinho, Tizinho. Calma, Tizinho, calma, Tizinho, calma. É tudo tênico. Não tô sentindo nada. E a votação do Serol não vai ser a única coisa volumosa que você vai sentir hoje não, Terezuda? Ah, realmente, eu tô sentindo nada. Vai mais tarde, pode ser que eu sinta, né? A gente depois acabar a sessão, nós vamos lá pra minha banheira fazer um negócio gostoso. Vamos que vamos. Opa! Tizinho. Não, Tizinho, calma, Terezinha. Isso aqui é tudo tênico, é tudo tênico. Tênico. Lá que é de ser frouxo esse jeito. E aí, como é que tá o time da Vovazona? Tá tudo bem? Tá tudo certo, ô jabulânia. Gente, eu vim aqui atrapalhar o ensaio de vocês pra falar pra vocês darem mais um gás aí, porque outro grupo tá acabando com vocês, hein? Tá acabando. Não, não, mas nós também tá mandando muito bem aqui, nós vai esmerilhar. Firmeza? Gostei da firmeza aí. Dá até maquisarço, sandelíce, no bigodinho da gostoso, você manda ver, tá saindo. Até porque o outro grupo tem dois bofes, né? E vão ficar pelados. Exatamente. E eu, por exemplo, voto no outro grupo. É o quê, jabulânia? Não vou nem te dar confiança hoje. Eu sou igual comprimido. Você toma ou passa mal? A gente passa mal, né? Eu é. Vou nem tentar... E outra coisa. Quando nós começar a gravar o crime, as pessoas vão olhar o quê? Só pra mim. Claro. Até porque você no palco cobre o palco inteiro, né, amor? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar meu apisabe pro pessoal, que depois eu vou agradecer a cada um por um. Vou te falar, eles vão ficar nus. Não tem problema. Eu vou botar churrasquinho. Ainda não fica bom. Eu vou fazer o quê? Eu vou... Eu vou botar no latão. Nem vai competir com eles. Não tem problema não, meu amor. Porque eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma gasponomia de comida. Vou botar o quê? Mocotô, feijoada, churrasco. E pra finalizar, eu vou fazer o quê? Tardinho com mexilhão. É pouco. Ah! Que coisa dura na rua? Segura a maçã! Que coisa dura! Não ta tudo ligado! Que coisa dura! Fugou as cachorras! Fugou as preparações! Fugou as fofosudas! Fugou, fugou, fugou! Fugou vai lhe dançar! Fugou, fugou, fugou! Fugou, fugou! Bom dia, gente! Será que eu tô atrapalhando? Achei! Ai... Puta que pariu! Uma quinhonra ter aqui na Pensão Sabrina Santos! Não, eu sou a Nicole. Será que alguém poderia me ajudar? Eu! 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 Só falo lá o negócio! 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 Vocês estão falando de mestre? Vocês estão falando de maladresse? Vocês estão falando de quê? De prioridade! Prazer, Lacraie, Jack. Sou seu criado! Prazer! Aqui nessa Pensão sou praticamente seu lacaio! Ai! Eu tava passando aqui na frente, o pneu do meu carro estourou... Nossa! Que coisa grave! Será que alguém poderia me ajudar? Eu, a bo... Eu... Eu adoraria isso. O que você tá segurando aí? Eu adoraria pegar os seus pneus, mas daqui eu não vejo nenhum pneu. E eu sinceramente falo pra você, ah, eu troco o teu pneu, eu troco, troco o pneu, eu também dou uma olhada no motor, cuido da dianteira, da traseira, a gente pode trocar uma ideia, vamos trocar um contato. Aí, eu de cara faria uma chupeta. Socorro, misericórdia, socorro, pelo amor de Deus. E você também vai me dar uma cantada barata também? Eu vou lhe dar uma cantada, quando Deus lhe desenhou, ele tava malhando. Aí a gente fala, ai, você não coloca a mulher não, você não faz o nosso tipo, meu tipo é esse aqui, ó. Opa, o que que é isso, Luísa? Tá meu tipo, meu irmão, tá meu tipo. Ô mão, pele e ossa, anemia, foda, top. Sério. Sabe que tá geral comentando do meu corpo mesmo, que não é, né? Pô, teu corpo é foda, hepatitezinha, foda, foda, top. Aí, tu topa a gente marcar uma parada, tipo, sei lá. Tá afim? Um banho. Um fio terra, um chope, tranquilo, meu irmão. Ué, demorou, é? Porra, demorou, meu irmão. A gente faz aí uma giratória. Demorou, meu irmão, top. Então já é, não, a gente faz uma giratória. Ai, Deus, me livre esse negócio de giratória aí. É? Tu vai ficar aí? Não, Zaque, ninguém vai me ajudar, acho que eu vou embora. Não, 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 peraí, peraí. Peraí que Deus vai falar alguma coisa agora. É, agora não, é isso mesmo, é isso mesmo, né? É giratória aí você fala que vai embora. Isso, vou tá saindo, então eu tô indo. Vai lá de novo nesse som. É... Pô, vamos marcar a parada, cara. Meu irmão, um chope, um fio terra, tranquilo, bro. Banho, demorou. Tranquilo. É isso aí, de repente arma e faz uma giratória. Giratória, pá, pá, demorou, top, top. Ai, não, já que ninguém vai me ajudar, acho que eu vou embora. Não, peraí, vai lá os três lá pra fora. A gente vai lá. Vai pegar o meu pneu dentro. A gente vai, aqui, ó. Sai. Aí, Luísa. Sai daqui. Depois a gente troca o contato. Senta, esquisita, senta. Fica à vontade, qualquer coisa, Luísa, tu atende. Eu vou lá dentro de uma burrifada no meu mexilhão. Quer ajuda pra burrifar? Ajuda só se for dar um soco no meio das cordas. Fala que é, agora que eu entendi. Em simsóis. Ai, meu Deus. Aí, Nicole, my balls. Ai, que balls o que, meu Deus? Guarda-se imagem. Guarda-se imagem, meu irmão. Te encontro no camarim. Ai, tá amarrado. Arrependido. Em nome de Jesus. Gente, fala sério. As pessoas estão me denunciando por causa das postagens. Conteúdo impróprio. Pelo amor de Deus, isso é inveja. O sucesso, ele causa inveja. Ai, eu também acho, também passo por isso. Só um minutinho, só um minutinho que eu tô vendo um negócio aqui. Tá? Você não sabe do que eu tô... Ai, Nicole Balls. Ô, Jéssica! Gente, o que aconteceu com a minha filha? Não sei. Essa mina me viu, fez a Juliana desmaiada aí, a louca, ó. Quem é você? Não, vem cá. Você não é aquela da internet bombadaça que pega uns caras sinistros? Imagina, obrigada. Vem cá, faz uma foto comigo pra trair. Vem cá. Peraí, o que que eu vi que ela fala pra eu poder dar meu texto? Caiu minha unha. Então, vem cá fazer uma selfie comigo pra trair homem, vem. Larga, minha moça! Você tá vendo como é que ela fala comigo, né, Ginda? Jéssica, pede desculpa, minha filha. Ih, gente, era você, Gabi? Eu nem percebia. Eu tava aqui atordoada com o desmaio, achei que fosse uma vagabunda qualquer. Você desculpa. Vem cá, Nix, só um minutinho. Miga, como é que você veio parar aqui, cara? Me conta. O pneu do meu carro estourou aqui na frente. É, gente, tá cheio de prega ali do lado de fora. Mas já tem três rapazes que já me ajudou, já tá me ajudando lá. Vai trocar meu pneu. Três? Eu sei como é que é isso. Gente, sempre que meu pneu fura, entendeu? Vêm sempre vários caras me ajudarem. Ah, é... É o meu, né, querida? O pneu do ônibus que você anda, né, Jéssica? Não liga, não, porque ela tá falando. Essa senhora não sabe o que ela está dizendo. Senhor, perdoe. Querida, olha só. Enquanto você espera consertarem o seu pneu, eu vou reservar um quartinho bem gostosinho pra você dar uma relaxada, tá? Fica à vontade, se você quiser uma aguinha, tá bom, meu amor? Não precisa não, obrigada. Fica à vontade, gente. Niki, foi Deus que colocou esses pregos aqui pra te trazer. Será que vai ser aqui que eu vou conseguir encontrar minha nova musa fitness pro meu canal? Peraí. Cê sabe que eu sou musa fitness. Não. Não sei, não. É, eu sei. Dá vontade de rir mesmo. Pode rir, eu sei. Nicole, já foi mordida por piranha? Eu não, Deus do rir. Então cuidado, vem aqui, ó. Porque essa daí tá prestes a te morder. Vem cá, amiga. Gente, mas se Jéssica tá achando que vai se dar bem, mas não vai, cara. Ela não vai juntar com o Nicole nem por cima do meu Yves Saint Laurent. Não vai mesmo. Ai, gente, cadê o Marquinho que não chega, não atende celular? Rabada só presta quando come quente. Oh, meu Deus. Eu tô falando e vocês não estão querendo entender. Tem que resolver essa parada. A gravidade é o seguinte, alguém tem que tirar os pregos da pista, senão vai ficar perigoso, o negócio é sério. É verdade, meu pé direito já tá até mais murcho que o esquerdo. Peraí, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, porque isso tá acontecendo contigo com uma complexidade muito grande, ô Musta. Esse bagulho é sério. Vamos resolver isso, vamos dividir as tarefas. Como é que a gente entendeu? Erickson vai fazer o quê? Vai tirar os pregos da pista e o Musta vai trocar o pneu. E você? Eu vou ficar com a Nicole, é óbvio, né? Não, 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 rapaz. Você tá dilatado nessa ideia aí. Eu tô te falando, meu parceiro. Ela tá de olho em mim. Faz a arrepio. E aí, Terezão? Já tocaram o pneu dela? Digamos que ainda não. A gente tá aqui discutindo uma questão de logística. Ah, logística. Entendi. Então, se quiser, vem trocar o óleo de Tereza. Troca o óleo de Tereza. Não, 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 não. Por falar em óleo, eu vou ali na cozinha ver se eu frito o ovo pra dona Jô. E, no caso, eu tenho que chocar o ovo que ele vai fritar. Então, demora um tempo. Não, não, não. Dá licença. Rapaz, aí no caso vocês vão me deixar aqui sozinha, né? Esqueci. Eu serei filha a você. Aí, meu irmão, fui filha a todos os meus maridos. Que marido, garoto? Cadê seus maridos? Faleceram. Faleceu de quê? Ah, não perguntei, não. Não perguntei, não. Vem cá. Mais o quê? Cara, eu fiquei pensando, meu irmão. A gente tem tudo a ver. Tudo a ver, brother. Me beija, me beija. Apenas me beija. Não, como assim? Espera um pouco. Espera, maninha. Calma. O que é isso aí, a perturbação? Meu Deus, meu Deus. Agora eu tô confusa. Quero você. O que é que você tem? Ert. Tá tranquilo. Vou pra casa, então. Te espero. Te espero na banheira. E quando você chegar, tirar tua roupa, meu irmão. Abrir tua bunda, colocar minha boca no meio e falar Ah, a Heloísa chegou! Você vai gostar. Porra! Agora só ficamos nós a sós. Calma. Tete, eu sei que eu tô achando que você tá sendo influenciada pelas emoções desse totinho aí. O que é? Espera aí um pouco. É... O seu nome... Calma. Aproveita que tá só mais dois aqui. Ah, rapaz. O que é? Rapaz, calma. Meu pai. O que é isso? Rapaz. Niki. Ai, olha só. Sua mãe é uma fofa. Arrumou um quarto pra mim, nem precisava. Ai, ela é super fofa mesmo. Mas não fala do meu canal. É, os meus vídeos são muito tops, né? Você tem que... Ó, pensa numa coisa. A gente vai receber várias propostas de merchan. Mas... Ah, não. Tô recusando convite. Ah, não. Eu até tô também. Na verdade, eu recebo vários, entendeu? Mas, cara, eu criei uma série de glúteos maravilhosa. Vou te mostrar. de merchan. Ah, não é? Assim, ó. É muito fácil de fazer. Meu Deus do céu. Gente, que posição é essa? Ai, só Deus sabe. Essa menina, além de pequena, é muito baixa. Gente, vem cá. Você tá esperando o ginecologista pra fazer um exame? Vaza! Gente, você acha que Nicole vai achar bonito você expulsando sua cunhada e sua prima? Mã, o que é isso? Eu pedi super com jeitinho. Jeitinho de cavalo, né, coisinha? Nossa, que bração, gente. Então, Nicole, essa aqui é Emiliana, tá? Você não acha que ela é o perfil perfeito pro seu canal? Eu acho. Ela é um armário. Você topa ser a nova musa do meu canal, fitness? Musa? Ah, eu não sei se eu levo jeito pra essas coisas, não. Eu sou muito tímida. Ela não leva jeito. Com essa cara de safada. Não leva jeito. Ela é super inibida, recatada, entendeu? Já eu, não. Eu sou super exibida, sei falar com a câmera. É desesperada também, né? O que é desesperada aqui, garota? Gente, tô com medo dessa menina. Tô com medo. Gente, eu vivo tomando um susto com ela. Calma, porra! Ai, que susto! Vou até botar minha bolsa desse lado. Toda hora eu acho que ela vai roubar minha bolsa. Eu não sei. Eu não sei. Agora eu entendi por que vim parar no Meia. Agora eu entendi por que vim parar no Meia. Pra encontrar a Emiliana, nova musa do meu canal fitness. E aí, Milie? Tá preparada pra ser famosa que nem a Nicole? Eu sou meio timidazinha assim, né? Mas, ó, depois da rabada, eu tô cheia de gás. O quê, gente? Take your passion And make it happen Just come alive You can dance that way Ela vai ver Cara, eu vou ficar tão sarada Que Graciane Barbosa vai parecer Oliva Palito do meu lado Jéssica Jéssica, olha só Mil e um, não posso, mil e dois Jéssica, olha só quantos pregos Isso aqui é uma coisa importante Preciso falar com você aqui do prego Peraí mãe, eu tô fazendo aqui mil e um, mil e dois Não, olha só, estão querendo prejudicar a gente Mãe, a Emiliana, cara Ela tá querendo roubar meu lugar Pra ser parceira de Nicole Balls Mas você fez parceria com ela? Não, eu ia fazer Só que a Gabi agora tá empresariando ela E matando meus sonhos Jéssica, você delira com esses seus sonhos, minha filha Eu tô falando de uma coisa importante Que são esses pregos que puseram na rua Existe a coisa mais importante Do que o sonho de uma filha Existe Jéssica Samanta continua Aquela girafa bombada Aquela girafa bombada, entendeu? Ela vai ser a dupla Peraí, Jéssica Ô, Jéssica, o que que precisa Pra fazer esse canal aí? Cara, a pessoa tem que postar foto de biquíni Fazer poses vulgares segurando um chá Um negócio, um shake Sei, mas a Emiliana tá sabendo disso Porque assim, eu acho que ela não tem perfil pra isso, não Que que foi, Jéssica? Então, ela vai saber agora Se ela não sabe, ela vai saber QSL, QSL, QSL Qual é o overall? Tá tudo certo aqui Como é que é? Vamos tomar no cu Te amo, beijo Eloísa, você tá feliz? Acabar com a tua felicidade agora Ah não, ah não Ressentida Aí te fala, dona Jo É Aperta meu glúteo, tá caidinho por você. Que garota! Vem cá. Toda felizinha, né? Parece eu na xepa da feira. Qual motivo? Ah, muitas coisas boas. Delações premiadas, Lady Nights, Rafael Witt. Top, top, top. Eu e você? Eu e você. Eu já tô preocupada, né? Tô bem preocupada com esses pregos aí na rua. Fica tranquila, cara. Quem com prego pregue mais velho dois pregos do que um fiado no teu cu, tá tudo certo. Que isso, Heloísa? Olha só, isso pode causar acidentes. Mais ainda, entendeu? Cara, pra que falar de prego quando você tem pregas, dona Jô? Pregas? Não quer falar de pregas? Que prega? Não tem mais as suas, asperdentes? Que isso, Heloísa? Não tô te entendendo. Que pregas? As pregas vocais. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua... Achando, achando... Fazer cinza na cama, a gemer sem sentir frio. Achando, achando... Emeliana! Ai, coisinha, que susto! Quase me entalei com a água. Gente, cara, eu tô tão feliz. Por quê? Que você vai ser musa, fitness, parceira da Nicole. Oxe, mas você não tava toda coisada assim. Não, mas eu... Gente, superei isso e vi que realmente... Eu vou até te ajudar. E Nicole, olha aí, ó. Oxe, como assim? Me chamou, Jéssica? Sim, chamei sim. Olha aqui. Emeliana tá doida pra conhecer o treino de vocês. Oxe, você que me deixa doida. Não, mas antes a gente vai fazer uma aula teórica. Ah, claro. Por que os glúteos são importantes? Primeiro, porque o glúteo suspende o corpo da mulher. Segundo, porque o corpo do homem vai por cima do corpo da mulher, que fica louco, que pira no glúteo dela. Eu não... Entendeu nada. Segura, segura. Segura o corpo da mulher. Gente, eu não entendi. Faz nada. Ó, primeiro, porque o glúteo segura o corpo da mulher. Segundo, porque o glúteo segura o corpo do homem em cima da mulher que fica louca. Ah, agora entendi. Tá, mas assim, e na prática, o que eu vou ter que fazer? Cara, você vai ter que fazer só fotos, entendeu? Continuar sua rotina de exercícios pesados, fazer posições vulgares. Não é só tirar foto, não? Não, sim, mas de biquíni. Pelada! Gente, eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Ih, gente, olha só. Cuidado com a inveja do Minion, hein? Pô, Gabi, eu tô super preocupada, entendeu? Porque Emiliana não quer mais ser musa com Nicole, cara. Eu tô arrasada. Chateada, cara. Tô chateada. Gente, mas o que aconteceu? Você não viu o que aconteceu? A Jéssica convenceu a Emiliana a não ser musa do meu canal. Ah, gente. Eu também tô chateada, também. Vou pro meu quarto esperar os meninos trocar o pneu do meu carro. Ah, fala sério. Tô revoltada, chateada, arrasada. Tá chateada. Vem cá, mas por que você não quer mais ser musa? Deus é mais ficar marombada igual essas mulheres que parecem homens. Coisa horrível. Tá, mas é porque assim, você... Eu vou dizer, você é um perfil assim, um pouco... Poxa, nunca peguei um peso na vida. Eu sou larguinha assim da natação. Tá, mas vem cá aí, esse braço. Genética, meu Deus, quantas vezes? Tá, eu vou ali no quarto só acabar com a vida da minha prima, depois eu volto, tá? Gente, vou ligar pra Maiquinho. Ai, gente, que sinal horroroso daqui. É pior do que a de Ferreira de Santana. Fala, Maico, gostoso? Oxi, que Maico, minha filha. Eu sou a Emiliana, a irmã dele. Super feminina, hein? Super feminina. Maravilhosa, meu irmão. Obrigada. Fazer um vaque-cola velcro? Que isso? Oxi, você tá maluco, menino? Você tá maluco, é? Olha se você tá louco, é? Que isso? Oxi. Sai pra lá. Que isso, mãe? Meninozado? Penúltima vez que você faz isso, hein? Penúltima vez, essa brincadeira gostosa. Oxi. Morou, irmão? Só tem doido aqui, viu? Galera egoísta. Hã? Ninguém compartilha nada comigo? Furar a bunda de todo mundo, meu irmão. Ai, gente, cadê Maiquinho? Caraca, rapaz, que loucura é isso, que loucura é isso, Erickson? Por é o seguinte, Terezão, tem que tirar os pregos lá da porta, senão vai ficar perigoso cada vez mais. Então, a minha preocupação é saber se o musta tá vivo, né? Posso te falar uma coisa? Lavo minhas mãos, vou sentar aqui e ficar esperando numa boa. Vamos relaxar. Peraí, não, não, não. Senta ainda não, peraí. Olha aquele dali. Quem é? Ah, rapaz, olha que garra. Eu sei que não é, eu não gosto tanto disso, eu sei que é o teu caso. Mas dá uma olhada aqui, gatinha, rapaz, olha isso. Ai, gente, sou da caixa. Eu conheço, Erickson, eu conheço, eu conheço. Emiliana? Lacra! Emiliana! Legal. Quanto tempo. Isso é uma coisa maravilhosa. Como você tá? Tudo bem, meu lindo? Melhor agora quanto a Xé, hein? Prazer é todo meu, viu, meu? É, esse daqui é Erickson, é uma pessoa que não faz muita importância de conhecê-lo e vale a pena apresentar, né? Pra que ficar falando de Nicole Box se temos uma coisa aqui tão bonita e até mais gostosa do que ela? Oxe, se respeite, viu, menino? Não liga pra ele, não. Não liga pra ele, Emiliana, porque ele bateu a cabeça quando era criança e aí ficou um pouco dodó ainda. Mas felizmente sobrevivi pra testemunhar essa belezura de tamanha feminilidade, beleza? Obrigado. Me deixa ficar aqui assistindo isso, sentindo isso um pouquinho. Sai, menino. Oxe, vai me pegar agora? Que mundo você vive, hein? Eu vivo num mundo muito louco, dona. Muito louco. É doente, né? Ele é doente. Eu não tô te falando, Emiliana. Emiliana, não liga pra ele, não. Vamos conversar. Nós, dona. Não vamos sentar aqui, não. É, aqui é muito distante. Vamos pro sofá. Saudade de você. Como é que tá a Bahia? E aquele abecedário baiano, hein? Fala pra mim. A, B, C, D. É, peguei a gás de lêmenê, eu peguei esse teu VXZ. Você já sabe, lacraia. É, só uma pessoa maravilhosa. Me conta, Emiliana. Me conta como é que estão as coisas. Oxe, pare de pegar. Eu acho melhor eu ir indo, viu? Não tenho nada pra te contar, não. Não, não tem problema não. Eu vou junto com você, Emiliana. Sai, lacraia, você tá maluco, ué? Peraí. Até você? A gente só tava conversando. Você não faz isso. Emiliana, eu amo o GQ. Essa era de Santana, lacraia. Ah, tá vendo a mulher? Oxe. Ué, o que tu tá fazendo embaixo de mim? Você que tá em cima de mim, cara. Sai. Para com isso. Não é o motivo de qualquer coisa. Você tá muito maluco. Dá nervosinho porque viu a menina? Olha só, tira essa bunda da minha mão. Dá nervosinho. Ai! Pô, cara, isso é sacanagem, mané. Que isso? Aí, ó. Tô furado, mané. Emiliana! I love o Bahia! E aí, musta, tá ponta pra outra? Rapaz, eu tô ainda tentando recuperar o fôlego. Misericórdia, vai ser frátil assim no quinto dos infernos. Eu, hein? Não se faz homem como se fazia antigamente, não. Homem pegador, catrancador. Ah, sai fora. Eu, hein? Tudo beleza? Honra. Beleza. É que eu separei suas ervas, né? Estão lá dentro. Você não vai entrar, não? Entendi. Eu entrei. Aí eu entrei e saí. Aí, de repente, eu fui abduzindo. Abduzindo por uma força terrestre, biosférica, egométrica. Tempo de atenção ambiental. Sei. Não, hoje tá tudo muito louco aqui, né? Você sobe dos pregos que apareceram aqui, né? Então, minha filha, eu deitei furado no meu pé, que eu quase perdi o pé. Sério? Sério. Tá precisando de ajuda? Quer um curativo, alguma coisa? Calma. Relaxa. Você tá muito aceleradinha. Relaxa. Eu vou bolar um negocinho pra você aqui. Tá maluco? Tá aqui na frente da pensão? Não pode. Não, eu vou bolar um plano pra vocês, entendeu? Putz, dá. O que você tava pensando? Um plano! Para. Ai, gente, cadê maiquinho? Calma, que daqui a pouco ele chega. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não se faz homem como antigamente, não. Aqui tem dois tipos de homem. Tem o homem efeminada, que é tipo Ferdinando, e o homem fraco, que é Mustafari, que não consegue dar uma. Falta de homem que nem te ziu. Esse homem era boia? Ai, que susto. Que isso? Ele. Fala comigo, a gente conversava. Eu tô te falando. Te amo, Presta. Não é a coisa mais hilária? Eu acho que... É muito bom. É muito bom. Com certeza. É hilário. É muito hilário. Vocês estão indo de quê, gente? É, a gente tá indo de você. Quer coisa mais hilária? Quero. Tenho o dente quebrado aqui, ó. Calma, menina. Se aquete. A fé. Terezinha, você sabe se os meninos já arrumaram o pneu do meu carro? Pois é, acorda. Eu não sei se eles trocaram o pneu do seu carro, não. Vou secar a cabeça e trocar meu óleo. Ô, 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 Jéssica, eu vim te pedir desculpas, na verdade. Por ter nascido? Calma, garota. Eu vim pedir desculpas por ter indicado Emiliana pra ser musa da Nicole. Sem ser o que é ataque de sincericídio. Cada vez eu gosto mais dessa Gabi. Então, como eu sei que eu sou fofa, eu conversei aqui com a Nicole e sugeri uma pessoa que é perfeita pro canal dela e ela topou. Quem? A Terezinha. Não, peraí, gente. Vocês estão loucas, né? Tchau, aquela boca. Fiquem quietas aí. Vocês querem o quê? Ô, gente, não é porque a ideia é minha não, mas é genial. Porque assim, por que a gente vai colocar alguém que já é o perfil da Nicole? Olha se a gente pode botar assim, o oposto, pra fazer um contraste, fazer um antes e depois, entendeu? Tá vendo aí? A garota é inteligente. Além de linda, é esquisita, mas é inteligente. Vou mandar pra tu, ó. A torcida lá, porque tu vai até na fazenda, né? A minha torcida do Morro do Cerão é toda sua. Ai, que todo. Eu não tô acreditando, gente. Amor, meu corpo é uma obra de arte. É jubarte. Quer saber? Olha só, você. Ai, desculpa. Meu Deus, gente. Trapalhões. Desculpa, Emiliana. Desculpa. Vocês se dão licença, que eu vou lá dentro botar uma roupa melhor. Querida, aceita. Eu vou com você, Tepi. Vamos escolher a tua roupa. Ai, gente, só pode ser Maikinho, por favor. Ah, é ele. Maiko, cadê você que não chega? Tá chegando agora? Ele tá chegando. Ah, só daqui a uma hora? Poxa. Eu não, oxe, eu não saio daqui sem te ver. Tá bom, então, ô, tu tá. Gente, eu vou lá na casa de Maikinho requintar a rabada dele, viu? Ele tá chegando. Muito feminina, né, gente? Ai, meu Deus. Que horas que eu vou conseguir ir embora, hein? Aff. Terezinha, Mousa Fitness? Vou engordar agora. O que você tá escondendo aí, Eloísa? Hã? Nada, que eu tenho seis dedos em cada mão. Ai, não, mas tranquila. E você? Eu tenho cinco. Quer o emprestado? Eu também posso te emprestar um. Como é que é? Agora que eu entendi. Gente, o que é isso? Calma, calma, são os seus olhos. Ah, são os meus olhos. O que eu tô vendo aqui, Eloísa? Os meus olhos estão vendo que acho que foi você que colocou esse monte de emprego na rua. O que é? Dora Jo, eu até tinha uma explicação. Mas, cara, seus peitos me desconcertam. Ah, garota. Me explica, eu quero que você me explique. Me lembra um Flávio Venturini. Flávio Venturini? O que é que quer ver Flávio Venturini? Tira essa música, João. Tira. Põe a música, João. Tira a música, João. Põe a música, João. Tira a música, João. Põe a música, João. Tira a música, João. Põe a música. Gente, meus fãs maravilhosos. Vocês sabem que eu sou musa fitness, mas agora eu serei musa fatness. Ai, me aguardem. Nossa, minha live tá bombando. Nove pessoas. Vem cá, Pedro. Vem cá, recebeu o texto, né? Que texto é esse? Fica aqui, ó. Vai. Que loucura. Aqui é o quiosque do Ferdi. E você continua lendo o roteiro. Então vamos lá, vamos pro roteiro. Isso. Sabe, Ferdinando, eu surfei as maiores ondas do mundo e se precisava surfar até a lágrima das inimigas pra te conquistar. Que porra é essa, cara? É sério isso? Que isso? Que texto é esse? Ué, lê aí, garoto. Lê o que tá aí, porra. Que isso? Calma aí, tá? Vamos lá. Tá, vamos lá. Faz a louca não, viado. O seu corpo é como uma onda perfeita, um matiz tsunami do prazer. Aham. Que mais, lindos? Que mais, lindos? Fica nervoso. Não tem mais porra não, porque quando me ligaram ontem, não era esse texto, não. É porque na televisão tudo muda, entendeu? Eles mudam tudo às pressas. O nego tá ficando louco. Você quer tomar um drink pra relaxar e pra decorar? Quero. Senta aqui. Vamos lá. Continua. Você é um louco, né? Ferdinando, eu quero uma pinta colada. Pinta colada? Mas eu não vou te dar pinta colada, não. Eu vou te dar o Sex on the Bissa, que é um ritz aqui no quiosque do Ferdi. Olha, já está pronto. Bebe. Bebe, lindos. Calma aí, calma aí. Eu nem queria bebida, mas isso aqui não tá no texto, não, cara. Bebe, lindos. Se libera, entendeu? Libera o feral. Bebera, bebera, bebera. Então é feral. Opa, desculpa. Perdão. Mas olha, essa cena aqui termina como, hein? Como que termina? Vamos voltar ali pra posição? Vem comigo. Continua, lê aí pra você terminar a cena. Ferdinando, quer namorar com... Namorar comigo? Viado! Tá aqui, mano, vai ensinar. Que porra é essa, cara? Vai ter que cumprir. Pô, chega de enrolação. Vamos chegar de enrolação. Não, vai ter que cumprir o que tá no roteiro, seu louco. Não, segura aqui. Segura aqui, segura aqui. O que você quer? Eu vou te ajudar com essa sua traminha aí do professor. Pode deixar. Vai, então, você me ajuda? Eu te ajudo sim, tá? Então tá bom. Ai! Ai! Que isso? Ai, eu caí. Que isso, bicho? Ai, eu caí, Scooby. Me ajuda, Scooby. Ai, eu caí. Me ajuda aí, que tá na esteja. Me ajuda, cara. Vem, vem. Pagarinho. Ai, eu acho que eu machuquei. Eu machuquei, Scooby. Sai daí, Scooby. Que isso, Alô? Calma, não é? Você não aguenta, pô. Louco. Calma, que eu tô resistindo. Calma, ok. Vem, vem, vem. Vem, vem. Isso. Isso. Sobe. Opa, faz cair. Senta aqui, senta aqui. Não, que isso? É, Scooby. Acabou. Mas me conta, qual o nome desse seu professor aí pra eu tentar te ajudar? Alô, meu professor é... Ahn... Cara... Qual é o professor mesmo? Pedro, Scooby. Oi. Olha quem está aqui. Eu. Ah, garota. E você, o quê? Sou eu. Você acha que quer falar de você nessa empolgação? Denícia, vamos pegar uma onda. Vamos pegar, tomar um caixote. Deixa eu ser sua pequena sereia. Sai daqui, Úrsula. Você tá mais pra Úrsula, tá? Senta aí e não estraga a minha cena. Calma. Bicha, agressiva você. Cuidado com essas daqui, tá? Que elas ficam passando doença venérea pra todo mundo. Ah, ô. Aí, eu vou te falar, rapaz, sério. Vocês são muito loucos, maluco, na boa. Lindo, aqui não tem mulher pra você, tá? Até eu. Opa. Jéssica tá namorando. É assim, namora um salva-vidas 1,80m. Vai querer encarar? O que é isso, galera? O que é isso, cara? Pra que esplanar? Eu no Facebook até já tirei minha parada de relacionamento. Você é muito X9 mesmo, né? Gente, mas olha só. Eu tô solteira, livre e desimpedida, tá? Falsa, mentirosa, namora sim. Um salva-vidas, alto, forte? Não, psicopata, eu evitaria. Nossa, Ferdinando. Isso que eu laxo também. Se bem que Jéssica deu uma ideia boa. Eu vou lá no meu Facebook tirar o status de relacionamento. Tem essa altura, meu amor. O Facebook já vendeu os seus dados pro governo americano. Inclusive, eu nem posso confirmar o mal do governo, que eu tô esperando o meu green card. Ah, eu vou tentar. Delícia, então, você viu, né? Quem sobrou solteira, dona de mexilhão gostosa da quem? Eu. Calma, 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 calma. Não sei se vocês entenderam muito bem. Eu sou casado. E ainda tenho filhos, pô. E não tá precisando de uma mãe a mais lá, não? Pra não sobrecarregar a Luana? Eu vim aqui pra grande pra ir atrás do meu professor. Tô metendo o pé. Valeu, tchau, gostosa. Será que o Paipainho errou lá com os búzios? O que a gente vai fazer agora? Serginando desarmou a gente e nem ele se deu bem. Dá um tapa na cara? Tapa na cara. Tapa na cara. Raças! Raças! Sai daqui! Vai! Claro, olha. Olha, meu... Eu tô grávida! Sai pra lá. Eu tô grávida! Eu vou ficar nesse quarto que ele não vai me achar e vai acabar indo embora esse porra aí, mano. Ninguém vai me achar aqui, brother. Aí, truta! Aí, truta! Não adianta ficar buqueado aí, não, que nós tá te vendo. Onde? De novo atrás de mim, brother. O que vocês querem, pô? O que vocês querem de mim? Eu não falei que eles estariam no quarto dos casais? Em nenhum momento você falou isso. Verdade. Não, falou. É o seguinte, mano. Vou te mandar um filme aqui, ó. Sem legenda. É o seguinte. Nós tá achando que esse seu serviço aí de coach é uma puta de uma enrolação, tá ligado? A gente já tá matriculado a algumas cenas. E você acha que a gente tá mais parecido com o surfista, por acaso? Tive uma ideia de improviso que vocês vão parecer muito surfista. E qual é, truta? Vem comigo numa salinha especial chamada Caracterização, brother. Vem aí, vocês vão ver truta, beleza, bro? Cola aí, cola aí, cola na área. Cola, cola. Que não dá errado aí. E aí, dona Ju? Conta pra mim. Tá tudo dando certo? Tá tudo dando certo demais. O pessoal lá do Boqueirão tá comprando a Vera porque eu botei o temperinho nos pastéis salgados, né? E eles estão se deliciando. Eu não paro de comprar. Os crentes estão satisfeitos, isso que é a importância, é isso aí. Estão satisfeitos, estão tão satisfeitos que não querem é parar de comer o pastel doce. Aquele que é de leite condensado com coco. Porra, eles estão enfiando a cara, estão comprando muito. Então, os caras ficam ali, comem o salgado e ficam na fissura de comer o doce depois. Então, é que eu tô com um problema, né? Porque, assim, o meu estoque de massa de pastel acabou. Tô ligado. Então, eu tô tendo que ir lá em Santos pra poder pegar mais. E eu tô precisando de dinheiro por causa daquele maldito tatuzão que abalou as estruturas da pensão. Eu tenho que ter muito dinheiro pra voltar pra lá. Fazer uma obra. Isso, fazer uma obra. Só que eu tenho que chegar em Santos a jato. Seus problemas estão resolvidos, minha tia. A senhora vai de caruba. Eu preciso ir a jato. Firmeza, dona Ju. A senhora vai de garupa na minha motoca, tá ligado? Vamos chegar lá em dois palitos, é nóis. Vamos ali, pegando o japuíta. Vamos chegar... 10%, tá firmado. A gente já tinha combinado. Tá mudando. Eu tô te escondendo, minha vida. A gente não é de mundo. A senhora é de... Tá até dando um rolezinho de papo já, hein? Pelo amor de Deus. Delícia, fala pra mim. Qual o nome do teu professor? Cara, o professor é um cara que me deu aula anos atrás, entendeu? O cara tá por aí, já rodei essa porcaria toda aqui. Não consigo encontrar ele. Não achou, né? Não achei. Ih, rapaz, calma aí. Ô, professor! Não tô acreditando. O quê? É você, cara? Eu não acho de longe. Ele deu aula quando eu era criancinha. Tira essa capa aí, tira, tira aí. Eu? É você mesmo, cara. Lembra de mim, não? Lembro, lembro, lembro. Pode crer, brother. Cara, eu te vi na rádio com a Jéssica, dando entrevista ali. Eu tava aqui por perto, eu ia se passar, meu irmão. Gente, eu sou muito bombada, sorry. Ah, bomba, muito. Pô, meu, quanto tempo, brother? Eu não tô acreditando. Quem é que acredita? E aí, cara? Dá mais tu com essa tua cara de fofó. Ninguém acredita. Mas me diz uma coisa, você tá formando muitos atletas aí? Como é que tá tudo? Nossa, eu tô mais nessa área, sabe, de coach, sabe, de surfing. Entendi. De motivacional, tá ligado? E como é que tá? Tá formando muitos atletas? Como é que estão as coisas? Fala aí. Depois do Kelly Slater, eu tô com uma tropa nova de alunos que promete, viu? Vamos, vamos aí. Você sentava aqui a cafechazinha aqui. Cafezinho, cafezinho, cafezinho. E aí, Tereuzuda, qual é? Vai ficar aí nesse suei? Ou vamos fazer assim, esse bumbum granado aí? Sadi-su? Sadi-su? Sadi-su tá com uma marra, sabe de quê? A marra de sufista? Sadi-su que me deu até vontade de dançar o quê? Uma? Vem! Pensa! Pensa! Coelão, velho. Nossa, adorei o cabelo novo. Adorei esse cabelo. Vem cá, me conta uma coisa. Você também tá nessa? Nessa o quê, velho? De ficar fidelizando as pessoas. Pô, só tava aqui consertando o chuveiro, velho. Consertando o chuveiro? É. Você! Qual o problema, velho? Ih, logo conserge. Amor! Amor! Eu não sou conserge, eu sou velador, porra! E morde o Deus, gente! Pede não, vem cá. Me conta uma coisa. Que droga é essa que você tomou que eu quero tomar também? Deixa eu te explicar aqui, gata. Agora que eu entendi, você tá me confundindo. Eu sou o Ferdinaldo, irmão do Ferdinando. Tô aqui procurando ele, sacou? Entendi. Sei. Sei com ser cedilha. Olha aqui. Esse gata aí até suou. Hétero, sabia? Tu gosta ou não gosta? Eu falei gata por educação, bré. Você nem faz meu tipo, não, bré. Meu tipo é outro, sacou? Ih, qual é o teu tipo? Ô, russa! Russa dos infernos, eu quero falar um negócio contigo. Que eu tô desde cedo... Só você... Nossa. Mas que deus é essa aqui? Para. Para, Ferdinando. Para. Não. Não, é a mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida, bré. Não. Você tá de brincadeira comigo. Para, parou. Não, tô falando sério com você. Terezinha, deixa eu te explicar. Esse daí não é o Ferdinando. Ele é o Ferdinaldo. Irmão do Ferdinando. Eu não sei mais falar mais nada. Eu vou sair. Tchau. Ferdinaldo, tô encantado contigo, bré. Deixa eu beijar a sua lã, bré. Amor! Amor! Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho cedo você já me chamar de amor. E acho sacanagem me chamar de viado também aqui nesse momento. Eu tô toda cagada. Tá cagada? Então pode se limpar que eu já arrumei o chuveiro. Vai lá. Não, não é possível. É algum espírito, alguma entidade. Não, pô. É espírito. Ferdinando, volta. Falando sério. Não, não é possível. Não é. Ferdinando. Presta atenção. Olha aqui, ó. Olha o recalque vindo. Desvie aí. Mas que porra é essa? Sei lá. É. Olha a tua música aí. Pô, pode te falar uma coisa? Assim você me assusta. Por quê? Gamei no teu capô de fusca, velho. Não, Ferdinando. Não, Ferdinando. Para de me seduzir, seu louco. Para de me seduzir. Para, seu louco. Ferdinando. Não para, Ferdinando. Você não viu nada ainda, velho. Você não viu nada ainda, velho. Coloca uma música aí, ó. Você é luz. É com a estrela e o ar. Manhã de sol. Meu, ia, ia, meu, iô, iô. Você é seu e nunca lhe não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama e chama. Me suja de caminho. Gente. Você viu o que eu vi? Jéssica, eu não sei se eu vi o que você viu, mas se você tá falando que você viu, é porque você viu. Gente. Tô chocada. Jéssica, vem cá. Você não quer ser representante da Miguel Way, não? Se fidelizar comigo? Eu ia te perguntar a mesma coisa. O quê? Você também tá de representante? Tô de. Gente, eu também tô de. Vou lá na praia ver se eu consigo fidelizar uma galera. Ih, nem adianta, chubiruba. Aqui na praia, todo mundo já foi fidelizado. Ou pela Velma, ou pelo Sanderson, ou pelo Bruno. Como é que a gente vai lucrar, então, gente? Então, gente, é exatamente isso que eu tava pensando. Teoricamente, é chamando mais gente. Onde? Eu já revirei aquela praia toda, literalmente. Parece que todos os habitantes aqui de Praia Grande já são fidelizados. Exatamente. E o Bruno me falou que o pessoal lá do Guarujá, de Bertioga, também. O jeito é nascer mais gente. Mais gente? Nascer mais gente? Vai chamar mais gente? Ah, mais gente? Peraí, já. Eu tava ainda há pouco me perguntando justamente isso. Ai, ai, gente. Nada como um banhozinho quente. Oh, finalmente o Erickson consertou. Não, não foi o Erickson, não. Foi o Ferdinando. Ou melhor, Ferdinaldo. Dona Jo, a senhora viu isso também? Olha, eu tô achando que o Ferdinando tá doidão. Acho que ele comeu muito tempero da minha horta. Ele está dizendo que ele não é concierge, que ele é zelador. Ainda consertou o chuveiro direitinho. Dona Jo, além disso, ele dançou aqui, ó, com a Teresinha coladinho. E sabe mais do quê? Levou ela pro quarto. Tá? Acredita. Ah, mas estão falando de quem, hein? Ai, relaxa, que não é uma trama sua. Você não tá participando. Entendi. Aproveitando a dessa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não quer se fidelizar com a gente no Miguel A? Ai, Dona Jo, você não quer se fidelizar comigo? Não, não, comigo, 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 comigo. Me deixa, me deixa, me deixa. Eu e Maicon é a mesma coisa. A gente não vai brigar por isso. Pode se fidelizar com qualquer um dos dois. Não vou me fidelizar com ninguém. Que saco. Tô vendo que todo mundo entrou nessa, né? Eu achava que era só o Ferdinando e o Sanderson, que entraram nessa aí, desse negócio. Migo, mig, mig. É Miguel, hein, Dona Jo. E olha só, vou te falar uma coisa. Sanderson foi um dos primeiros a entrar. Ele deve estar ganhando uma grana. E aí, rapaziada, como é que vai os negócios? Sanderson. Ah, na verdade, assim, ainda não comecei a ganhar nenhuma grana, tá? Eu já tô no level plátino, só que o Ferdinando tá me dando cambau. Ferdinando te deu calote? Peraí, mas foi o Ferdinando ou o Ferdinaldo? O que é isso, gente? Ferdinando, Ferdinaldo? Alguém me explica essa história? Jéssica, queridinha, isso aí é uma trama que você não está participando. Não, sabe o que é, Jéssica? É porque o Ferdinando está dizendo que ele é Ferdinaldo. Só que Ferdinaldo é hétero, entendeu? Bom, já que eu não tô nessa trama, eu vou lá na praia buscar mais fiéis porque meu nível de fidelidade ainda tá mais baixo do que Jéssica. Adorei. Essa história de Ferdinando e Ferdinaldo, você é verdade ou caô? Gente, se você caô, eu não sei agora. Porque ele consertou o chuveiro, ele consertou. É mentira dele, ratinho. Ele fez isso pra não pagar meu dinheiro. Ah, não, mas peraí, gente. Se Ferdinando tá devendo dinheiro, aí a história já fica diferente, né? Ah, tá. Mas aí ele ia fingir tão bem a ponto de consertar o chuveiro e ainda dizer que gosta de trabalhar? Eu tive um primo que passou 17 anos vestido de mulher pra fugir de uma dívida. Porra, a dívida durou 17 anos. Durou 10, mas ele gostou, ficou mais 7. Aí, esse ano agora, ele voltou a ser homem. Ué, mas por que, gente? Pra fugir de outra dívida. Já sei. Será que Teresinha não tá enganando junto? Como é que é mesmo? Se não, vai. Gente, pensa o negócio aí comigo. Ferdinando tem irmão? Ferdinando não tem irmão. Ferdinando tá mentindo? Ferdinando tá mentindo. Mas peraí, gente, saiu até dançando com Teresinha, levou ela pro quarto e tudo. É tudo trambique dele, tá mentindo. Teresinha tá no trambique também, tenho certeza. Vamos investigar essa história? Vamos. É isso aí, vamos lá, vamos investigar tudo. Vamos lá, você me ajuda, por favor. Você pensa que eu não te conhecia? Você é o cabrito, não é? La preguta. Está errado. Está errado. Está completamente errado. Está errado. Está errado. Você aqui não tá entendendo nada. O brasileiro não surfa. O brasileiro não surfa. Sexta-feira o brasileiro não surfa. Tem nada disso. Cada um sabe o que faz na sua sexta-feira. Gente, olha só, não tem ninguém mais em Praia Grande que não esteja fidelizado. Ah, fica tranquilo. Fica tranquilo porque o pessoal que puxa um fundo tá super querendo fidelizar aí. Já falei com eles, eles vêm ET, estudam ufologia, tá tudo querendo se fidelizar aí. Fica tranquilo. Bro, que mundo você vive, meu? Eu vivo na Terra, mas esse pessoal tá ajudando Marte, Vênus, um monte de coisa aí. Erickson, você não vê que a gente tá perdendo dinheiro? Tava tudo bem, gente. Mas não tá. Ora, 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 vejam se não são Gabi e Erickson, o casal que finge ser evoluído, mas que no fundo está em crise como todos os outros casais do Brasil atual. Exagero. Meu telefone tá lá dentro tocando o pessoal de Vênus. Dá um cheio aqui. Tão me ligando aqui também rapidinho. Peraí. Gente, olha só. Assim como Gabi e Erickson tão fingindo ser um casal maneiro, essa história aí tem que se fidelizar e tal, só se dá bem quem entra primeiro. Ou seja, antes. Não, é só fidelizar mais trouxa, quer dizer, mais gente. Olha só, Bruno Oveski, não é nada disso, tá? Eu acabei de ligar lá pro pessoal da Miguel Way e eles falaram que as vendas não funcionam desse jeito. E eu troquei uma ideia com um camarada meu do Japuí, ele falou que esse bagulho é pirâmide. Sim, conheço, do antigo Egito. Hum, Michael, não é esse tipo de pirâmide, entendeu? Pirâmide é um trambique disfarçado nessa história de fidelizar, de representante e tal. Exatamente, entendeu? E quem entra depois, o que acontece? Não ganha nada. Ganhar sim, é só fidelizar mais gente, gente. Vocês não estão sabendo trampar direito, meu. Assim não vai dar lucro, pô. Aí, lá vem o caloteiro. Não me coloca nessa não, hein? Que vocês que se enfiaram nessa história aí de pirâmide, golpe mais antigo do mundo. Fala aí, Ebrei. Então o que a gente faz, Ferdinando? Já disse que eu não sou Ferdinando, pô. Aí nós devia fazer sabe o quê? Capotar esse baixinho aqui no soco, que ele merece. Avisa pra ele que eu não posso bater em alguém menor do que eu, Simone. Então o Natal, que o ano novo também, que seja feliz. Ah, é? Então arranja alguém do meu tamanho. Não, Jéssica, você não. Você não, Jéssica. Calma aí, Jéssica. Calma, Jéssica. Mete a porrada, mas tem violência. Calma aí, meu. Mas com violência mesmo. Vem cá, ô, seu menino aqui, ó. Eu tô bem interessada em saber se você é você mesmo. É isso aí, porque quem garante que não é o Ferdinando interpretando, tentando ganhar o prêmio Melhores do Ano do Faustão, um troféu em prensa? Tô te falando, maluco. Eu sou o Ferdinaldo. Acredita, Abrei. Tá bom, mas quem é que pode provar isso pra gente, hein? Rússia, eu quero falar um negócio... Only you can make... Only you can make... Rússia, Rússia, foi a melhor catrancada que eu dei na minha vida. Você tá falando sério? Terezinha, você tarra com ele? Eu tarra. Tarra sim. Qual o problema? Tarra. Qual o problema, Abrei? Nenhum. Então pega essa porra aí, ô. Você também tem uma vez com o Brema, com a Rússia e eu não falo nada, né? É verdade, entendeu? Gente, Eu tenho a prova de que ele não é o Ferdinando. Fala, comadre. Deu-lhe a catrancada também. Não. É outra prova. Entra, Ferdinando! Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Fui no banco, me enfiei na fila de grávida, furei fila e ó, consegui. Ferdinando cumpre o que deve. Puta merda, é Pepe e Nenê mesmo. Ferdinando, o que você tá fazendo aqui? Ferdinando, fala aí. Tá feliz de me ver, cara? Não. Gente, não, mas peraí, Ferdinando. Não tô entendendo. Por que você nunca contou pra gente que você tinha um irmão? Ai, porque ele fazia bullying comigo. Ele me botava pra jogar futebol, pra lutar juzziço e pra cuspir no sol. Eu não gostava, eu não gostava. Ah, mas você levava jeito, Ferdinando. É porque eu só queria faça roça. Mas fala pra mim, o que você veio fazer aqui? Eu vim te pedir desculpas, cara. Eu sei que eu não sou o melhor irmão do mundo, mas, pô, eu tava com saudade de você, cara. Ai, perdoa ele, Ferdinando. Ah, ele fala desse jeitinho assim, mas daqui a pouco ele dá um mata-leão. Eu mudei, eu mudei, pô. Pra te provar, eu sou capaz até de dançar uma música com você, pô. Zura. É, pô, eu queria passar um tempo aqui, cara, com vocês, pô. Adorei essa casa aqui, cara. Ah, delícia, que tu ficar, pode ficar lá no meu quarto, na minha cama. É o que, Sanderson? Tá com ciúme? Pra passar um tempo aqui com a gente, tem que andar na linha. Beleza, combinado, bré. Você vai ter que me ouvir e tratar todo mundo bem, independente da orientação sexual. Claro, bó, deixa comigo, bré. Então fala viado. Viado, bré. Não, fala viado, estendido. Viado, bré. Agora, viado indo até o chão. Viado. Tá bom pra você, bré? Pode ficar. E pra cumprir a promessa, vai ter que dançar. Solta a música, DJ. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Tchau, tchau.